Música Antes de começar o vídeo, quero avisar vocês de um negócio muito importante, muito, muito, muito importante Hoje é o último dia, na verdade amanhã é o último dia pra votação dos meus prêmios Nick Mano, vamos votar muito, sério, vota muito lá no Twitter Hashtag MPN, Hashtag Resendível Gato Ou no site, aqui na descrição tem o site Se você votar bastante, filmar e me mandar lá no Instagram Eu coloco o vídeo no começo dos vídeos de amanhã, tá bom? Então faz isso, vamos que vamos vencer esses meus prêmios Nick Demorou? Vota muito, precisa votar demais, 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 beleza? E outra coisa, se inscreve aqui no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever Pra você não perder nada, se inscreve rápido Fala moleque de bonecas, beleza? Resendível aqui, nós vemos vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou aqui no canal, mais um vlog Vamos começar o vlog de hoje, eu estou aqui com o Pok E aí? E aí, tudo bem? Tô muito feliz Você tá feliz? Tô, o vídeo de hoje é o mais especial Nossa, ele vai amar, amar, amar demais Porque hoje tem a ver com o Pâncer Exatamente, olha só Mano, olha uma coisa Uma coisa que, mano, juro O que aconteceu aqui? Vou levar uma olhada de um tricerapia Ah, vou ferindo uma guerra, vou ver esses dias Foi, eu te briguei com ele Meu Deus do céu Mas enfim, gente Tem a ver com o Pâncer do Poker, por quê? Porque a gente vai no mercado E eu vou dar 500 500 pratas pra você Pra você gastar com doce Com doce? Mano, só Juro, tem que ser só com doce Não pode ser salgado Só doce Só coisa doce? Exatamente Só a glicose vai lá pra... Vai pra lua Agora eu não vou levar mais roubada Se vier a Halloween Por quê? Ué, porque eu vou ter doce Nossa senhora, verdade, verdade Então, mano Arrebenta de comprar doce Eu vou com você, tá? Eu vou ir soltando a bufunfo Tá? E aí a gente vai vendo Mano, a gente tava pensando em ir num lugar Que tem bastante chocolate, tipo, diferente Mas vamos nos tradicionais Tipo, Kinder Bueno Nossa, mano, que nem um ego Nossa, esse é bom Nossa, é o... Então mostra a felicidade Esse é o melhor, ó A dancinha, a felicidade A felicidade Ah, é o free step de pança Meu Deus do céu E ó, e olha aqui, galera Ó o pelo do pó aqui como vem, ó Tá voltando Mas eu vou arrancar ele semana que vem Ó como ele vem Ele vai vindo Ele vai vindo Que a pouco tá o chumaço E aí, gente Vamos pro mercado Vamos pro shopping Pra gente comprar bastante doce Fechou? Isso aí Vamos lá Agora é o seguinte, galera Essa meta aqui é verdade, tá? Se esse vídeo aqui bater 130 mil joinhas Precisa ser 130 130 mil? É Eu vou dar um carro pra ele Você vai me dar um carro? Meu Deus, gente Por favor, deixa o like Por favor Não tô brincando, tá? Por favor Implorando Tô implorando 130 mil likes Vou dar um carro pra ele E vai ser o sonho da vida dele Meu sonho É ganhar um carro Você tem ideia disso? 130 mil joinhas Fechou? Então, vamos que vamos Pro mercado comprar doce Beleza, galera Estamos aqui já No mercado E, mano Já vamos começar A comprar muito doce aqui Muito Já escolhemos aqui os melhores Que é o Kinder Bueno É muito bom Muito, muito, muito bom Então, vamos levar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 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 já tá bom, né, velho? Tá ótimo Vambora já? Vambora já? Não, você é louco Tá, aqui Tem 450 reais ainda Tá, então Vamos pegar Vamos pegar bolacha agora Bolacha? Tá, galera Mais três óleos aqui também Tá, mas de morango Você quer qual, velho? Chocolate Tem que ser de chocolate Não, velho Morango é muito melhor Chocolate também é bom Tá, tá bom Pode levar Pode ser Uhul Nossa, velho Tô ficando triste Já tô me arrependendo De fazer esse vídeo Ó, aqui já tem um Sei lá quantos reais Tem bastantes reais Tá, vai Vamos lá Galera, vamos lá Pegamos mais bis Aqui, tá Quatro bis Quatro bis Que é Sei lá Desse jeito assim Diferente E você tá pegando o que? Eu pego um choquito E como eu tô de dieta Fechou? Tem bastante coisa pra comprar ainda Tem muita coisa ainda Tem muita coisa ainda Bolacha, chocolate Bis Kit Kat Tem muita coisa Então Vamos que vamos Gente, galera Chegamos aqui em casa E olha só o tanto de doce Que tem aqui Porque ah, mano Se deu bem Se deu bem Muito obrigado Desenhozinha Nesse vídeo O cara me torrou dinheiro Mas enfim Escolhe um pra você comer Eu quero o primeiro Kinder, bueno Maravilhoso E pior é que eu não posso comer, cara Ele não pode Eu não posso comer Tá, come esse Mas come rápido Porque daí você já vai comer Esse daqui Já vou comer esse Esse daqui Você não gosta de chocolate branco? Gosto de tudo Você acha que eu sou gordo Por quê? Você tem que perguntar O que eu não gosto Vai Meu Deus Deixa eu abrir Eu vou te ensinar um negócio Você sabe que o Kinder Wander Tem uma tirinha aqui Você arranca aqui Entendeu? Aí você come Tá me dando a pressão Tá me dando a pressão Tô tremendo Tô tremendo Tá Ai Nossa senhora Abra onde mesmo? Tá, come esse agora Vai Esse Meu Deus É muito bom Eu amo isso Caraca Que raiva Eu tenho muita vontade Você gordo é muito gostoso Come Come Ah Orca Meu Deus Muito bom Eu amo Eu tô ficando triste A cada minuto desse vídeo Eu tô ficando mais triste A cada minuto desse vídeo eu tô ficando mais triste O que você gosta mais? Twix é o que eu mais gosto Sério? É Eu vou comer um Twix Nossa Esse deve ser melhor Esse é bom Vai comer? Não Mano Mano, você tá abrindo tudo A sua paleta Desgramada É um Twix só Filho da mãe Tá, come esse aqui Hum, tô vendo Nossa, esse deve ser muito bom Hum Vai, cheira Come Toma Toma Vai, passa a linguinha Ah Passa a linguinha Que isso Sente o sabor Vai, toma Nossa, esse chocolate é muito bom Meu pai é amado Nossa, é muito bom Ele tem recheio branco Sabe, eu tô sentindo foguetes estourando dentro de mim Nossa, é muito gostoso, juro Nossa Eu vou pegar uma diabetes com esse tanto de chocolate Gente, eu queria fazer um vídeo, né? Você tentando pegar diabetes, imagina? É, não Se eu já não tiver Tá Vamos lá, que mais que você pode comer É Só ele me falando, meu Deus Deixa aqui, deixa aqui, tem um gosto Tem um gosto? Por quê? Tem um gosto Tão bom Então vai, pega tudo pra você De uma vez, né? Come o Twix Olha aí, você tá gastando doce Não tô gastando, eu vou comer tudo Só tô provando de pouco em pouco Depois eu vou juntar tudo Meu Deus do céu Olha só esse KitKat Nossa, esse deve ser muito bom Olha, Kinder Bueno Ah, né, Kinder Bueno The Twix A melhor coisa do mundo Eu sou viciado em Twix Nossa, muito bom Vamos lá Meu Deus, diabetes Diabetes Meu Deus do céu Diabetes Vai pegar diabetes Vai, pega Come o outro aí Come o Chocito Meu Deus do céu É muito bom Meu Deus do céu Alguns centímetros aí na barriga do pó Que já vai mudar pra maior Nossa, velho Você tem doce pra comer Quantas calorias tem isso, Tutsana? Quantas? Bastante, né? Mas enfim, tem muito doce pra você comer, cara Eu já tô ficando triste só de ver Porque esses tubetes aqui, ó Isso é a coisa que eu mais gosto É? Nossa, eu sou viciado em tubete, galera Viciado, 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 viciado Nem sei por que eu chamo de tubete Onde é que eu peguei esse nome? Sei lá, tá doido? É esse daqui Esse daqui eu amo, 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 amo É que eu não tinha de morango Mas o de morango era o melhor do mundo Tá, mas enfim Eu tô lutando Eu tô lutando pra não comer Ó, lembra do frango, hein? Lembra que você perdeu seis quilos Deixa pra mim que ganhei dezesseis Vai, ó Olha ele entrou no sabor Lembra do gosto Ai, lembra do gostinho Ó o gostinho dele Comeu Ih, perdeu Gordei trinta quilos Trinta quilos já foi Meu Deus Eu tô suando muito Meu Deus, é muito gostoso Isso é muito bom Tudo é bom? Por que que alface não podia ter gosto de... Chocolate? Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Eu vou parar Nossa Lága Ah, eu continuo pra você Parabéns Nossa, que delícia Tá, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Chamo de joinha Cem mil joinhas Cês lembram que eu falei, né Cento e trinta é verdade Tô falando sério, tá? Cento e trinta mil Eu vou ganhar um carro Cê acha que eu tô zoando, né, Poc? Não sei, né? Vai que é uma trollagem Tô falando sério Cem mil joinhas Eu te dou um carro Ó, galera Tá bom? Cento e trinta Por favor, deixa muito like Cento e trinta Então, se vocês estão duvidando Deixa o like aí que vocês vão ver Um beijo Pra todo mundo Valeu, falou aí Tchau Tchau